Um parque lindo de percorrer e que dá para tirar umas fotos sensacionais é o Parque Bicentenário. Fica comigo que eu vou te mostrar tudo o que tem. O parque fica relativamente próximo ao Shopping Costanera Center e do Metro Tovalaba, mas a caminhada pelo menos vai demorar uns 25 minutos até chegar ao parque. O ideal é caminhar pelo lado do Costanera Center, porque se você pegar a ciclovia vai demorar muito mais. De carro também é uma alternativa, mas o estacionamento é pago. Acredito que a melhor escolha seja alugar uma bicicleta e percorrer o parque à vontade. O parque tem várias entradas, mas a entrada principal fica na Avenida Bicentenário 3000. O parque é gratuito, está aberto às 24 horas e todos os dias do ano. Eu te falei que íamos a tirar fotos sensacionais, e aqui vai a primeira junto à Lagoa. Outra foto imperdível, a escultura das bicicletas. Eu amo arquitetura, e a Prefeitura de Vitacura construiu este prédio que eu achei lindo demais. Este parque costuma ter eventos quase todas as semanas. Queres saber da agenda? Neste link. Você já ficou assim de pertinho dos Flamingos? E o legal é que você pode comprar comida e dar pra eles. No parque tem alguns food trucks, caso fique com fome. Mas um restaurante imperdível em Santiago é um mestizo. E bom amigos, vamos encerrando mais um capítulo de Like Chile Tour Experience. Lembre-se que todas as informações aqui na caixa de comentários. Acompanhe nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Será até uma próxima. Tchau, tchau.